Olá galera do Youtube, hoje eu vou começar a plantar meus primeiros pés de chuchu já tem alguns chuchus que estão brotando e agora eu vou começar a plantar eles vou mostrar passo a passo de como estou fazendo isso, vamos lá aqui é um pouco daquela compostagem que eu venho preparando faz tempo esterco de vaca, esterco de cavalo, resto de alimentos, depois eu vou dar uma misturada nisso aqui isso que já está misturado, o que eu fiz? eu peguei dois chuchus que já estão brotando vamos ver se dá para ver aqui, tem esse pezinho aqui que está um pouco maior tem aquele ali que está começando a brotar, coloquei ele aqui, coloquei uma leve camada de terra pode ver que já está aparecendo ele, coloquei uma leve camada de terra por cima e molhei um pouco porque eu quero que ele cresça seguindo essa cerca esse terreno que eu estou aqui, que vai ser plantado isso, tem mil metros quadrados estou olhando ali, se não está pegando nele, pronto, aqui não está pegando coloco essa caixa porque tem algumas galinhas ali que por enquanto estão soltas até eu começar a plantar o alface, a rúcula, eles estão soltos, estão ciscando, estão estercando a terra então por isso que eu coloco essas caixas, para ele não vir bicar os brotinhos de chuchu essa cerca tem uma extensão de 30 metros aqui então eu quero que ele cresça e que ele vá esparramando durante toda essa cerca eu vou plantar três coisas nesse terreno, nessa cerca chuchu, maracujá e abobrinha todos eles vão ser colocados em cerca e em tela então aqui está o chuchu, que vai pegar toda essa área aqui, até ali embaixo e agora numa árvore aqui embaixo, eu já dei uma limpada nela aqui tinha uns galhos velhos, algumas folhas e tal, já dei uma limpada para ficar só o... mas a parte que me interessa mesmo, que são os galhos menores deu uma boa de uma limpada aqui em volta e o que eu fiz? no pé disso aqui, eu já vou colocar mais dois chuchus está vendo? vou mostrar como está a fase aqui eles já estão com mais ou menos um pouco mais de um palmo esse aqui está com um palmo um pouco mais de um palmo, eu coloquei dois um de frente para o outro e ele vai crescer e se enrolar aqui nessa pequena árvore é uma árvore pequena, quase que eu alcanço dá dois de mim mais ou menos ela deve ter uns quase três metros ou um pouco mais, lógico então, o que eu faço? eu pego aquela terra que já estava estercada jogo um pouco aqui cobrindo levemente está vendo? cobrindo levemente, não precisa sufocar a planta porque ela já está brotando a terra tem que estar bem fofa exatamente isso esterquei aqui, vou jogar um pouquinho de água para ela assentar um pouco na raiz tem casca de ovo tem resto de legumes tem tudo a terra assentou um pouco vou jogar aqui mais um pouco pronto olha lá joga mais um pouquinho opa aí beleza vamos para uma amarradinha deixa o brotinho bem solto olha lá o brotinho bem solto para ele desenvolver pronto a terra está úmida está vendo? bem úmida aqui eu já pus eles crescendo deixa eu lavar mesmo aqui eu já pus eles crescendo aqui na direção da árvore está vendo? eles estão direcionados já para a árvore porque eu quero que ele vá se enraizando tal não sei quanto tempo demora isso hoje é dia 25 de maio de 2017 não sei quanto tempo demora isso mas vamos ver agora eu vou pegar aquelas caixas que eu tenho e vou proteger eles dessas lindas galinhas que estão aqui ciscando pegar uma dessas caixas aqui e protegê-las isso olha e vamos ver no que vai dar então como eu disse eu quero plantar três tipos seria agora estou iniciando com chuchu vou pôr aqui sem pegar o broto sem pegar o broto e a próxima plantação depois vai ser maracujá e abobrinha espero que tenha gostado do vídeo quem gostou dá um like se inscreva no canal curte aí e até a próxima valeu